O que é esse? Mas esse eu senti no beat, sucesso com a mulherada DJ David, Jamie Me Eu bravo, eu bravo, eu bravo Oh, Cuau Raul Vendo em bela Tô bem me forte gostoso Na câmera já acaba comigo Na onda do boto da plana Ela perde o quê? Me vai me socar, me socar, me socar Me vai suvinho no seu canal E a moca tá me chota Ela respira, já tô na freirante Grita até o sorraia O sol se põe naquela seira E ela dica a separar Pusse meladizeis de quanto ela toma Toma, toma, toma Pusse meladizeis de quanto ela toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Pusse meladizeis de quanto ela toma Toma, toma, toma Pusse meladizeis de quanto lá toma Vem pode encontrar puxa foi piscada Pusse venha debonada, mouth warum Me bate foca, me choca, me choca, me choca Só me bate o vinho, surra, nós é morto, só me choca Mas e se eu senti no beat, sucesso com a mulherada DJ David, DJ B&B É o brabo, é o brabo, é o brabo Oh, caramba, vindo em ferro do beat Não tem que pode gostoso, na cama ele acaba comigo Na onda do bolo da cama, ele se gostou do outro senhor Me bate foca, me choca, me choca Me bate foca, me choca, me choca Me bate o vinho, surra, nós é morto, só me choca Ela arresbira toda, venga de grita, até o chão O sol se põe naquela cena e ela fica a cebada Por cima ela geme de quarto, ela toma, 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 toma Por cima ela geme de quarto, ela toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mas que se eu senti no beat, sucesso com a mulherada DJ David, DJ M&B, é o brabo, é o brabo, é o brabo Oh, caralho, we're in into the beat Vem com nós, vem com nós, oi, oi A aula de seu irmão, I told you twice You can see it in my eyes, so kind of when nothing's in the pain Balança